Começou, vamos! Vai, 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 vai! Get, 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 get! Get, get! Come on, guys, guys! Woo! Come on, guys, guys! Come on, guys, let's hop! Come on, guys! Oop, go! Begit! Ganhei, ganhei! Farol! Vai, vai! Demi, demi meu querido! Caralho! Ganhei, ganhei, ganhei! Atenção! Girando! Uh, uh! Olha! Que parada! Nossa amiga! Não, não! Farol! Demi, demi, demi! Demi, demi! Chama a pernota! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Finou! Thiga, voga! Quase! Que parada! Quase! Quase! Vota! E por Roma! Valendo! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! E agora? E aí